Ele tem momentos bem tenebrosos e uma abordagem bem diferente do conceito de mãe, assim. Então Among the Sleep eu acho um jogo bem relevante de terror que saiu recentemente. Eu tô muito na expectativa monstruosa pelo Outlast 2. O primeiro Outlast eu achei um baita jogo. Ainda considero um dos jogos mais importantes de terror dos últimos anos, por uma série de motivos. E na E3 eu tive a oportunidade de conversar com o diretor, o criador do Outlast, que é um sujeito completamente maluco, assim, doidão total. Eu achei o cara muito gente boa. Conversei bastante com ele, eu vou soltar essa entrevista assim que o jogo sair. Mas eu joguei a demo lá, e a demo ela é pavorosa, cara. Então imagine, as pessoas estão na Microsoft cheia de gente, e as pessoas jogavam esse negócio, e elas jogavam o controle, cara. Gritavam e tomavam susto, de verdade, que a realidade tinha gente. E eu me lembro que as pessoas jogavam, eu dando risada, o cara meio sádico, assim. Eu adorei o cara, eu cheguei muito. Ele ficou observando vocês, cara. Eu vi isso aí na cobertura, no bicho do nosso negócio. É, ele é brincão. Será que vai funcionar o que eu fiz? Vamos ver. Ele ficava olhando, assim. E aí cada susto ele dá meio um sorrisão, assim. Quem jogou o primeiro Outlast, eu acho que é um baita jogo. Merece, vale a pena. Bota o headset, apaga a luz, e joga, cara. Porque poucas coisas fazem o que o Outlast faz, em termos de violência gráfica, assim, psicológica. Psicológica num sentido mais de situação vivida, assim. O trauma que esse cara passa nesse manicômio é tão pesado que abala mortalmente, assim, a experiência. Então é um baita jogo. Show. Vou continuar, eu parei no esgoto. Vou continuar, ele. Porra, ele é longo, cara. Esse esgoto é bem no comecinho. Você vai ter maus ducados aí pela frente. Ah, veja, cara. Vou apagar a luz e vou me conectar inteiro ali. Cara, sem ser bem certo com esse troço aí, meu, o pescoço fica duro, bicho. Você precisa falar, você precisa... É complicado. Tá tendo esse monte de relançamento agora, então quem não teve a oportunidade, o Resident 5 acabou de sair.